Pessoal, uma das coisas que eu gostaria bastante de provar quando eu for no Brasil é a cachaça brasileira, tipo seria uma honra, apesar de que eu não bebo né Então hoje vamos ver a russa provando a cachaça de jambu pela primeira vez E se vocês já se interessaram pelo tema do vídeo, deixem aqui em baixo Deixem o vosso like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos Minhas redes sociais estarão aqui na descrição Para quem não me segue lá no insta, já começa a me seguir para que nós possamos trocar ideias e opiniões E salientar pessoal com o link do vídeo original aqui na descrição Sem mais delongas, vamos ver o vídeo pessoal E ó pessoal, já que convido eu dizer que cada vez que o vídeo estiver a passar eu irei dar minhas ideias e opiniões Sem mais delongas, vamos ver o vídeo pessoal Coisa tipo uau Vejo as estrelas, peraí Não consigo imaginar um russo bebendo isso Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rucinha que estuda português Eu estou com medo Eu recebi presente na minha caixa postal Do Belém Do Pará dos meus seguidores Caixa É assim pessoal, eu admiro bastante Aí no Brasil vocês tem caixa postal Aqui em Moçambique isso já é bem diferente Tipo, todos os produtos você recebe nos correios Mas não tem caixa postal para cada um Quando eu fui perguntar, eles disseram que não tinha isso E além disso também pessoal É bastante bom né, provar comida ou bebidas de um local Que você exatamente gosta né, nesse caso Mas vamos ver aqui se a Olga vai ficar grossa ou não De jambu e os liqueores do Belém Não vou falar que eu estou calma e tudo bem Tranquilidade, gente Estou um pouco preocupado Porque no meu Instagram eu recebi tantos comentários Que alguma coisa vai acontecer Com minha língua E eu vou queimar, parar Não sei Mas curiosidade, nota 10 Então Os pequenos amigos, amiguinhos Olha o que tem aqui Eu ainda não abri E você pode ver que é tudo verdade Mas a gente vai Eu já ouvi falar de alguns produtos do Brasil Ou algumas Posso dizer que são frutas nativas né Jambu, umbu, cajá Eu já ouvi falar também de É o que? Eu queria falar urubu, mas não existe Não existe urubu Tem jambu, umbu, cajá Tem mais um outro que a orelha provou Acabei me esquecendo o nome Mas estava na minha mente Estava na minha mente Vai ter não só cachaça de jambu Também tem liqueores, gente Super curiosos Liqueor de laranja Liqueor de açaí E liqueor de cupuaçu Esta está chegando Sim, é claro Álcool é coisa muito séria Pode ser muito perigosa Então Este vídeo vai ser feito Só por curiosidade cultural Nos muitos países Alguns álcool local É grande cultura Como no Pará Eu infelizmente nunca Visitei Pará E agora vou ter Pedaço dessa experiência Caramba, eu estou realmente Vamos começar com liqueores Liqueor de laranja Cachaça, cascas de laranja E açúcar 34% Tu usa o vídeo Vai ser 34% É muito álcool, pessoal E além disso Só com os ingredientes Que ela disse Eu vou fazer minha cerveja Aqui em casa Uma cerveja taxativamente brasileira Muito legal Qual copo a gente vai usar? Esse tamanho um pouco grande Agora melhorou Exatamente Veja essa cor, gente Ansiosa Saúde Uau Oi Que bom Gente Agora queimou um pouco Já passou O que eu posso falar É que sou muito gostoso Realmente tem sabor doce Da laranja Como a Como o suco de laranja No café da manhã Nunca poderia falar Que tem 34% Do álcool Muito legal Feita Que você não sente Porte álcool Gastei Muita Muita Vamo pra próximo Açaí Liqueur de açaí Tem Muita Cor Além de ter açaí Tem também Bebida de açaí Veja como o Brasil É tão Bom Além de ter líquido Já tem também Bebida Uau Da açaí Vamo provar Ai Na final do vídeo Vai ser muito interessante Né Um pouco mais Um pouco mais Vamo deixar o like Pessoal Se inscrevendo Aqui no canal Indo no canal Da Olga Também É capirinha de açaí Sem gelo Se existia Capirinha de açaí Esse e isso Sabor mesmo Gente Só precisa Calacar na geladeira Calacar depois Alguma gelo E capirinha de açaí Que é genial Quem criou isso Cachaça Açaí Açúcar 34% Nossa Amei 34% Realmente Como alguém Calacou a cachaça Açaí No tigela Sabe Né Não sei se eu explico Bom Mas sabor Gente Eu acho Que se Com esse Esse percentual De álcool Né Eu acho Que se você Tomar Exageradamente Acaba Ficando Grosso Ai Ai Queima um pouco Isso Muito bom Gente Eu gastei Até mais Do que Laranja Laranja Sabor Que Tipo Eu sei Desde Eu sou Criança Mas açaí Não E Isso Como açaí Gente Coisa Super Ultra Mega Exótica Agora Eu quero Levar Isso Para A Rússia Precisa Para A Rússia Se você Vai ter Possibilidade Para Comprar Isso Compra Não Duvida Jesus Que Tipo Pessoal No avião É proibido Ou é permitido Carrecar Bebidas De um país Para outro Sem Tipo Não é droga Considerado Droga Eu não sei Mas já que Eu nunca subi Avião Por isso Que estou a perguntar Isso para vocês Que já subiram Tipo É permitido Levar a bebida Ou é proibido Caramba Minha vida Gente Sério E próximo Lequeur De Capuaçu Eu nunca Comi Capuaçu Não sei Eu Prevei Só um mês Servete De Capuaçu Mas não sei Como é Perto Do sabor É exatamente Isso mesmo Pessoal Acabei de me lembrar Que carambola Não sei Se aí no Brasil Também existe Bebida De carambola Ou não Comenta aqui Embaixo Fruta Verdadeira Capuaçu É aquela Coisa Azera Não é? Pode ser Eu estou misturando Explica nos comentários Se eu sou Não Especialista Totalmente Mas quero saber Aqui estou voando Alguma coisa Dentro Tipo Pidaços Do Capuaçu Próprio Vamos Provar Que me Fiz Sofrer O que eu posso Desejar? Saúde Paz E muito bom Amor Gente O que é isso? Repete Paraganda Não é nada Preciso Cheio Não é nada Tipo Ele mostra Algo Alguma coisa Ácida Mas sabor Ai De novo Rapaz Ai Eu vejo Estranho Sabe A invés Daquela Vão Estar Tipo Eu também Eu quero Provar Esse Alcool Mas Isso É Mais Único Por enquanto Você precisa Travar Isso Eu acho Com certeza Cheio de vitamina C Porque Ácido Verdadeiro Eu não conheço Copo Assuma Sagora Até Má Se é Ácido Verdadeiro É Só Também Dizer Para Descredit Mandar Eu gostaria Pai Desejar Dar Uma Verdade Míssima Ela já Diz Que está Provando Por curiosidade Não É Por Maldade Né Pessoal É Curiosa Para Provar Copo Assum Fruta Pará Vamos Acabar Com Esta Linda Ai Não Me Cabendo Aguardar Na Boca Agora Vamos Para Rússica Isso É Gostoso É Ácido E Único Tipo Alguém Como Eu Nunca Sabe Nunca Provoco Poaçu É Realmente Coisa Tipo Uau Porque Estas Garrafas Estão Pequenas Agora Vamos Para Algumas Coisas Mais Pisadas Você Acho Que Estou Comido Normalmente As Garrafas Eu acho Que São Muito Grandes Garrafas De Cerveja Qualquer Tipo De Álcool Nem São Muito Grandes Agora Essas São Pequenas Principalmente Para Algo Doce E Top Não Deve Ser Tão Pequena Eu Não Estou Com Medo Eu Sou Da Rússia Eu Posso Beber Tudo Absolutamente Calma Sem Problemas Gente Tô Brincando Não Posso Beber Muito Especialmente Álcool Puro Ou Muito Puro De Minha Coisa Linda Garrafa Especialmente Acho Que Pará Tipo Memória Próximo 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 Zambu Seu Ucine Problemas Com Nariz Agora Não Tenho Mais O 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 Eu me lembro de fogo. Estou com medo de você. A Olga. A Olga, neste vídeo saiu muito grossa, pessoal. Não é possível. O que vai ajudar? O que vai ajudar? Ah, eu não sinto minha língua. Ah, água. A água não ajuda. Posso ir até Dante sem anestesia já. Salvar dinheiro na anestesia, né? Que bom que eu bebi os liqueiros primeiros. Eu sou o dragão. Eu sou o dragão. Vejo as estrelas. Vejo as estrelas. Espera aí. Não consigo imaginar um russo bebendo isso, gente. Eu fosse o filmador e me dizia, escreva a letra 8. 8 virado. Nada. Até perto. Até pouco parecido. Se eu vou trazer isso para a Rússia, para as pessoas beberem para a VAR, eles vão perder a voz como eu agora. Vamos, Olga, um pouco mais para se sentir em Pará. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E esse vídeo me deixa o seu like, com certeza. Ah, quando eu respiro, até mais calor. Dentro calor, para a cabeça, para a cabeça. Meu Deus, não me sinto o meu языco. Jambu está funcionando. Mas o que é jambu? O que o Google fala? Tem até artigos de russo sobre jambu. Gente, famosa coisa do mundo. É uma planta muito comum no região norte do Brasil. Que é bastante utilizada na culinaria, em saladas, molhos e para fazer tacar. Não sei de onde, mas eu estava com certeza que isso é algum animal ou inseto. Ela confundiu já. Pessoal, comente também aqui embaixo qual tipo de bebida nativa do Brasil que você já provou aí no Brasil. É uma planta muito utilizada, vírus, fungos, fico em vitamina C, herpes, garganta, efeito afrodisíaco. Serviu de novo. Tem um formato cilíndrico. A gente não tem em russo, saúde. A gente sempre fala alguma coisa para beber. Então, muito amor para todos. Mandem mais, pessoal. Eles são super legais, super interessantes. E a coisa principal é essa coisa única. Você não vai provar isso em nenhum outro lugar, em nenhum outro país. Muito obrigada por me mandar isso. Sobre minha caixa postal, informação na descrição do vídeo. Não tenho certeza que vou trabalhar mais hoje. Alguém pode ligar a música, finalmente? Abraços para todos e até o próximo vídeo, gente. Beijo, tchau, tchau. Então, exatamente isso mesmo, pessoal, que pudemos ver no vídeo de Olga. Ela provou a cachaça de umbu pela primeira vez. Além disso, também provou várias outras bebidas brasileiras nativas, taxativamente, do Brasil. Ou por outras que estão fabricadas no Brasil. A princípio, eu também gostaria de provar. E aqui no card terá um vídeo onde eu provei bolachas fabricadas taxativamente no Brasil. Vai lá, veja e diga. Diga que deu por mim, não. Vai lá e veja apenas para poder ajudar. Enfim, é exatamente isso mesmo, pessoal. E comente aqui embaixo qual delas que você já provou, que a Olga provou. Eu gostaria bastante de ver o seu comentário. E se puder, também diga que são boas ou são ruins. Este foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que você tenha agregado algum tipo de valor. E se você agregou, se inscreva aqui no canal. Deixe seu like. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Minhas redes sociais aqui na descrição. Para quem não me segue no Insta, comece a me seguir. E torna-se membro deste canal a partir de dois reais que você estará ajudando neste canal. O projeto é tudo, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal.